1973 73 Baiano Grande Amigo Ali Salomão Jardim Magalé Vapor Barato Lá, lá Lá, lá Lá, lá Lá, lá Lá, lá Lá, lá Sim Estou tão cansado Que eu não acredito mais em você Com minhas calças vermelhas Meu casaco de general Cheio de anéis Eu vou descendo por todas as ruas Eu vou tomar aquele velho navio Eu vou tomar aquele velho navio Aquele velho navio Eu não preciso de muito dinheiro Eu não preciso de muito dinheiro E não me importa E não me importa Não me importa Mais bicicleta Menos carro Mais bicicleta Menos carro Mais bicicleta A A A A A A A A Sim Eu estou tão cansado Mas não pra dizer Que eu estou indo embora Talvez eu volte Um dia eu volto Quem sabe Mas eu preciso Eu preciso esquecê-la A minha grande A minha pequena A minha imensa obsessão A minha grande obsessão A minha grande obsessão Baby 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 Baby